Olá gente, boa! Professor Dive por aqui. Esse pendrive aqui, na verdade, é o motivo do vídeo. Vou ensinar você passo a passo como pegar um pendrive e transformá-lo em pendrive bootável, seja qual for o sistema. Na verdade, esse vídeo aqui é do Windows. Eu vou preparar um Windows para que ele fique bootável. Mas a ideia, a base é a mesma para qualquer outra versão. Então fica comigo no vídeo que eu vou te passar todos os detalhes. A primeira coisa que você vai fazer é saber se ele pode ser formatado, se tem alguma informação, se tiver, providencie. Espeta no seu computador, no seu notebook, copia para outro local, porque nós vamos formatá-lo e ele vai ficar formatado para colocarmos os novos arquivos. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é espetar aqui na porta USB. Nós vamos fazer o seguinte, ele está aqui pronto, nós vamos formatar já preparando ele. Assim que formatar, ele já vai se transformar em pendrive bootável. Para isso, nós vamos utilizar o programa Rufus, que eu vou deixar o link na descrição para você fazer o download do programa. E a instalação é muito prática, é só avançar e confirmar lá os termos de uso e fazer o procedimento. Você precisará baixar o programa chamado Rufus. Rufus é um programa que ele configura o pendrive para que ele se torne bootável. O link também vai estar na descrição para você clicar e baixar. Eu venho aqui, aqui é a página oficial, eu venho aqui na opção download, Rufus, a versão atual, no momento da gravação desse vídeo, é 3.10. Se tiver uma versão superior, você pode clicar sem problema. Vou clicar aqui para baixar. Ele vai fazer, escolher onde eu quero salvar. Vou escolher aqui a parte downloads e vou fazer o download. Pronto, eu baixei o arquivo. Agora eu vou clicar para executar. Se perguntar algo que deseja executar, você clica em sim. Vou minimizar aqui. E pronto. Aqui no campo do dispositivo, é referente ao seu pendrive. Você vai clicar. É importante que só tenha um pendrive no seu computador. Selecionando o disco de boot, você vai deixar essa opção e clicar em selecionar, que é para escolher o Windows que você vai ter na sua máquina. Selecionar. No meu tecnário de trabalho, Windows 10, clique em abrir. O que vai permitir aqui, o que você vai fazer a alteração, é só no volume. Porque, quando a gente determina uma ISO, Windows 10 ou Windows 7, o próprio Rufus já identifica qual o esquema de partição. No caso do Windows 10, ele já deixa GPT. Apesar de ter MBR, mas já escolheu GPT. E aqui, UEFI. As demais opções, também deixamos marcado, deixamos do jeito que está. E aqui, você pode definir o nome que você quiser. Vou colocar o Windows 10. Tudo junto. Sistema FAT32. Tudo do jeito que está. E clico em iniciar. Após concluir, o pendrive já estará pronto para ser usado como ferramenta de boot, para instalar o sistema na sua máquina. Depois que o pendrive está pronto para fazer a instalação, nós precisamos acessar o menu de BIOS, para poder escolher ele como opção de inicialização e podermos formatar. O que eu vou te passar, não é aplicável para todos, mas se você tem uma base e tiver um pouquinho de paciência para entender a dinâmica, você vai ter sucesso. Então, eu vou aqui reiniciar. Isso aqui é para contadores. Esse procedimento é para contadores que estão funcionando. Caso você precise fazer um pendrive bootável, que de repente o seu computador não está funcionando, tem que pedir de alguém que esteja, algum colega seu, algum parente, qualquer que seja uma pessoa que esteja com o sistema funcionando para você fazer esse pendrive bootável. Então, vamos supor que você fez o pendrive, desligou, é interessante para você desligue, para você pegar o tempo, certo? Vou ligar aqui e apertar o F2. No meu caso aqui é F2, mas nem todos serão F2. Às vezes, para a maioria dos notebooks, é F2, F10 também aciona muito, ou a tecla Delete. Mas você vai ter que fuçar ele. Então, eu vou ligar aqui e ficar apertando F2, que ele vai entrar aqui no menu de Bios. Certo? Entrando no menu de Bios, para a maioria dos casos, vai estar também em inglês. Estando em inglês, você vai procurar por Boot. Aqui eu vou focar. Boot. De Inicialização. Vou utilizar a seta, as setas, para cima e para baixo, esquerda e direita. Para a direita, Boot. Note que aqui, ele dá um panorama, e como existem vários modelos, então pode mudar. Mas é interessante que você perceba algo como Boot, Opção. Aqui quer dizer qual é a ordem de inicialização. Boot quer dizer Inicialização. Em primeiro lugar, está aqui o Windows Boot Manage, porque ele é do Windows 10. Para que seja Open Drive, você vai ter que procurar, no meu caso aqui, ele está sinalizado com o Generic Flash. Mas se for, por exemplo, Kingston, aparece o nome em Kingston, Sandisk, aparece Sandisk. De modo que você encontre qual é. Vou descer aqui com a seta. E aqui, na verdade, em primeiro, eu vou colocar ele. E aí, ele fica em primeiro. Certo? É importante que ele fique em primeiro para inicializar. Para o Windows 10, ele tem que estar aqui como o EFI. Certo? Existe também o normal, o modo padrão, mas para o Windows 10, é o EFI. Caso de erro, você procura a outra versão, que é só o nome do pendrive. Mas por padrão, é o EFI o nome do pendrive. Para o Windows 10. Feito isso, aqui à minha direita, ele tem a legenda. E diz que F10 salva e sai. Então, eu vou apertar F10. F10. Perguntou se eu quero salvar, tá? Entra e já está sinalizado o EIS. Ele vai reiniciar. Reiniciando, como está o pendrive, ele vai inicializar e já vai escolher o pendrive como primeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho